Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Rio de Janeiro, alô, alô, seu chacrinha. Velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, 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 Terezinha. Velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Velho palhaço. Alô, alô, alô. Aquele abraço, a Bahia já me deu Régua e compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, valor Rio de Janeiro Aquele abraço, todo o povo brasileiro Aquele abraço Junto com a boca vem a coxa decochando no compasso Escândalo, dançante, meio samba, meio fã Vem dançante no açúcar da presença feminina Carioca, suburbana, Carioca, Zona Sul Corpo e alma, assim sublime, resistida, inspiração De cidade maravilha, cortesã sintetizada Pelas ondas de um corpo feminino Que é prestígio de calibre sensual Olha o jeitinho dela, falar Olha o jeitinho dela, dançar Olha o jeitinho dela, olhar Olha o jeitinho dela, andar Olha o jeitinho dela, taqueirar Olha o jeitinho dela, go, go, go Garota carioca, swing, sangue, bom Garota carioca, swing, sangue, bom Garota carioca, swing, sangue, bom Como eles Luz gostosa de boate, pervilhante, pagodinho, churrascante Na noturna, suburbana, tem garota, sangue, bom Garota, sangue, bom No charme, do swing, do desejo inevitável Que é convite irrecusável Que é o açúcar da presença feminina Carioca Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados Pelo sol Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados Pelo mar Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados Pelo sol Quente paraíso do espírito excitado Pela festa dos sentidos animados Garota carioca, swing, sangue, bom 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 Música Olha o jeitinho dela, paqueira, oh yeah Olha o jeitinho dela, go, go, go Garota carioca, swing, sangue bom 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 Amém.